Vem comigo, gurizada! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre vem de ser É meu maior prazer, pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Vem ser, vem ser, vem ser Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Chupa a Grêmio, vai tomar no cu! É meu irmão, estamos chegando na área com o Interligados Aqui na Rádio Inferno A balbúrdia que aconteceu ontem lá no Maracanã Não tem como não falar, né? Meu amigo, estamos na área com o Interligados aqui Eu, o Dmitry e o Marcelo Cinco na cola e poderia mais Isso é pra eles, super arrogante Cinco e nove gols O Grêmio tomou nove gols Dez Nove pra valer seis Não, tomou dez, cara Tomou dez Um, exatamente Três anulados na arena E um no Maracanã Anularam? Ah, é, dez! Dez pra valer seis Que time mequetreco Agora, agonizem que o lugar de vocês é agonizando mesmo Mão seia Dricos, saudações rubro-negras, meu irmão É, eu pôs chato Eu queria falar um negócio pra vocês Antes de tudo, agradecer Porque eu usei o meu cupom do iFood Camisa Camisa 27, né? E foi entregue aqui Entregaram pra mim E coincidentemente o nome do entregador era Paulo Vitor Obrigado, Paulo Vitor Entregou Muito bem O Fagner e o Ong Ah, meu Já tô até ficando com o pino Pelo amor de Deus Eu não Tudo foi maravilhoso O 5x0 do Flamengo Dia hoje foi bonito, elegante, agradável, diferenciado Os pássaros cantaram Mas nada, nada foi tão agradável quanto ver o Maicon pedindo pro Flamengo parar Isso é o verdadeiro arrego, não o arrego de mentira E tem informação importante já de primeira mão, cara Ó, gol do Flamengo Ai, meus amigos Tem gol de todo mundo Cara Informações rápidas sobre Internacional, tá? Não, pra que? Treino fechado O Julisca Aqui, deixa o meu protesto pra Rádio Grenal Peraí, peraí Tu leve o meu protesto pra Marjana Vargas hoje Peraí, 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 Dricos Por favor Informações rápidas sobre Inter Treino fechado no Beira Rio e Cuesta falou em coletiva Pronto Ok Eu quero deixar claro a minha indignação com a Rádio Grenal E queria que tu levasse a minha indignação pra Marjana Vargas Hoje pela manhã, liguei o rádio E tava o Lisca falando de tática Ninguém quer saber de tática Ninguém se importa com tática Lisca, todo mundo sabe que o Flamengo já na bola Eu quero é a corneta Vai ter a corneta Por que tu é que tava quieto? Não batam na mesa até a cana O Michael Deliciosamente É... Dricos Dricos Baixa o volume Primeiro eu quero falar uma coisa sobre o Michael Cara, eu quero saborear o Michael Cara, Michael Não Cara, eu sempre tive um desprezo pelas coisas que tu falava Mas assim, depois do que tu fez Pedindo arrego pro Flamengo Expondo a bolha que é o Grêmio Tudo que aconteceu no Grêmio ontem Eu quero te parabenizar por ser esse belo capitão gremista É capitão gremista que pede arrego e não mente, né? Que o outro pedir arrego Tá? Então é o seguinte Esse é o primeiro ponto Ponto número dois, tá? Cara, olha só Renato Gaúcho Tu vai falar cinco pontos Vai pra quê? Tu quer Cinco pontos Eu quero dar cinco pontos Tu vai falar cinco pontos Renato Gaúcho Você... Cara, Renato Gaúcho Vocês viram a cara do Renato Gaúcho? Bonito Lindinho Lindíssimo Até pegaria o Renato Com o 5x0 Na tela A cara que ele fez Sem zaúno agregado Mais um Cara, outra coisa Gremistas na audiência Fiquem Corram Corram e deletem a foto Fazendo mãozinha do 5x0 Dá tempo Minha indignação Tá? Nesse quesito E outra coisa Pessoal Eu não tinha piada pra 4x0 Eu tava esperando no máximo Uma margenzinha de três gols Aí de repente foi 4x0 Eu fiquei sem piada Eu falei, pessoal Não tem mais meme Acabou Agora eu vou ter que inventar Correndo uns memes Agora, corre, corre Ele conseguiu ter a segunda maior goleada Numa final E tá em busca também Né? De um recorde Porque o Grêmio também tem o placar mais elástico Das finais de Libertadores Também que foi contra o Boca Eu acho O 5x0 Então agora Já temos da final Da semi E vamos em busca das quartas 2020 Né, Grêmio? É isso aí E eu ficaria com o Renato Pro ano que vem também Ficaria com o Mike E com o Paulo Vitor Na minha opinião Eu não quero saber aqui O Jean-Pierre Que defesa, né? Escuta a gente paradinha dele Para o Luiz Henrique O Gabigol deu uma pedrada E ele como Espalmou Não, espalmou nada Ele passou categoricamente Eu vi o Colorado Mas tu viu? Consertou o passe Consertou o passe Eu vi o Colorado ontem Falando assim Ah não O Paulo Vitor não tem condições De jogar no gol do Grêmio Tem Tem condições Inclusive tem que continuar Né? Mas agora falando sério Tá? Agora falando sério É... O Paulo Vitor é herói nacional Não, eu queria falar um troço sério Que é essa questão assim No Internacional Dá pra ver Que quando o Internacional Sofre uma derrota Cachapante Isso acontece E aconteceu Tá? Houve todo aquele princípio De apocalipse De fim do mundo Todo mundo querendo trocar tudo O tempo todo Em todos os lugares Aí o que aconteceu? O Grêmio tomou ontem Uma... Uma... Cara Olha, com todo respeito Atenção Vai fazer gol no Grêmio O Renato O Renato mais uma vez Ontem foi infeliz Na colocação dele Ao comparar A fragilidade do Grêmio Com uma mulher grávida Fazendo gol Sabedor de que tem Tantas profissionais No Brasil e no mundo Que jogam grávidas Categorias profissionais Inclusive Então assim ó Ah, daí eu vi Alguns colados Ah, isso é meme do futebol Isso é uma gíria É meme, meme Não é cara Isso não é Porque tem gente Que recebe salário Grávida Pra jogar futebol E segue jogando Os anões do Grêmio Aqueles O pré-jogo lá Tinha dado mais Tinha dado mais Ah, pelo amor de Deus Não, agora eu falo sério Falo sério Ô meu Os anões Tinha dado mais trabalho Cara, 30 minutos de jogo O Grêmio tava babando na gravata Babando E o Flamengo ali ó Pá, 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 pá E outra coisa Tá já vendo o desastre Não, não, não Cara, vou dizer uma coisa O Grêmio não jogou Nada No Flamengo Ah, sério Não, não Nas duas semifinais E aqui ó E vou fazer Hoje não é dia Atenção aí 500 na live quase Só no YouTube Aqui ó O Thiago Santana Crise de ébola É bola na rede É, cara Aqui ó